O negócio é bom demais, é igual o piqui de Goiás, bom dia de novo, tamo aí prontinho pro almoço esperando o pessoal chegar Vamos lá, o porquito né, o chancho, leitãozinho, a costela, a parte da costela, fiz ao molho, molho diferenciado Um arroz com pouco tempero, uma salada quente também feita no tacho, o pessoal aqui chama de gamela E a laranja, não pode faltar, e agora vou fazer o suco de limão, suquinho puro, então vamos lá A laranja pra acompanhar, uma salada quente feita no tacho ou na gamela A costelinha né, só que aqui é a parte sem o osso do chancho, do porquito, do leitão ao molho Muito gostoso, já dei uma beliscada e o arroz São algumas pessoas que vêm participar, algumas eu estou aguardando Estou aguardando você, tem alguns minutos, pega o trem e vem Obrigado pela amizade, obrigado por você estar me acompanhando no canal Se liga naquele grupo saúde, receitas e viagens do meu whatsapp Que tem a semana bastante coisa nova lá que eu vou postar, tá bom? Bom dia, vem que tem com trem Eita nós, vamos que vamos Uhul 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 Obrigado.